Oi, gente! Estão gostando do meu cenário, hein? Hoje eu vou cantar pra vocês de minha autoria. Ponto final. Mulher, vamos conversar Porque desse jeito não dá pra ficar Nosso amor, que era tão grande Hoje é tão pequeno, rejeitado demais Já não posso conversar contigo Pois tudo que digo é ofício a você Nosso amor virou uma exceção Já não temos razão E tô muito fino, não Casamento só é bom Quando tem amor e o amor continua Quando não tem amor a gente está em pra rua A procura de alguém Pra pôr no seu lugar Não precisa sofrer, não precisa chorar Foi você quem quis, precisa aguentar Oi, então querida, vamos separar Mulher, vamos conversar Porque desse jeito não dá pra ficar Nosso amor, que era tão grande Hoje é tão pequeno, rejeitado demais Já não posso conversar contigo Pois tudo que digo é ofício a você Nosso amor, que é ofício a você Nosso amor virou uma exceção Já não tenho razão Já não tenho razão Então, ponto final Casamento só é bom Quando tem amor e o amor continua Quando não tem amor a gente está em pra rua A procura de alguém Pra pôr no seu lugar Não precisa sofrer, não precisa chorar Foi você quem quis, precisa aguentar Foi, então querida, vamos separar Não precisa sofrer, não precisa chorar Foi você quem quis, precisa aguentar Foi, então querida, vamos separar Ah, 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 ah